A estrutura do violoncelo é basicamente a mesma no violino, só que tem dimensões maiores. A diferença é que a queixeira que fica nos violins é substituída por essa pecinha que a gente chama de espigão, que serve justamente para apoiar o instrumento no chão. Propósito, o violoncelista toca o violoncelo nessa posição, sentado, até pode se tocar de pé, mas geralmente toca-se sentado, o instrumento entre as pernas, e apoiado no chão com o cílio do espigão. A gente ainda usa esse acessório, chamado bolachão, que é justamente para evitar que o instrumento escorregue, como o caso, por exemplo, de um piso liso, para ser... Quando toca-se em palco, a terra geralmente não escorrega com o piso de madeira, mas para templos geralmente a gente usa o bolachão. O violoncelo tem uma versatilidade muito grande, porque ele justamente consegue produzir sons tanto muito graves, quanto bem agudos. Então, por exemplo, a gente consegue num inário, por exemplo, tocar todas as modas. Então, consigo fazer praticamente uma orquestra só de violoncelos. Então, esse é o violoncelo, o meu nome é Thiago, eu sou violoncelista na Orquestra Filamônica Cristã em Curitiba. E aí E aí